Boa noite, boa noite a todos. Estamos já? Espera só um pouquinho, Ana, que aí o pessoal vai... Entrando. Ela demora um pouquinho para entrar, tá? Tá, tá. Pode ir, podemos começar aí, o pessoal vai entrando aos poucos também. Legal, é? Meu amor, quero dar um peso aqui, tirar esse exemplo com a salinha no saco. Eu preciso fazer um exercício, mas esse lado aqui é ruim, porque tudo me desloca. Olha, não vai ter, você vai tomar seu remédio 22 horas e você vai ter que se exercitar. Eu vou fazer agora. Tem muito tempo. Ok. Boa noite, então, a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade à Comissão de Direito Civil e de Processo Civil da OAB Campinas. Agradeço a presidência, à diretoria, ao doutor Daniel Blikstein, ao professor Geraldo Fonseca, pela generosidade de ter me concedido a honra de fazer a mediação desse debate de hoje. Agradecer imensamente à professora Ana Beatriz Presgrave, pela participação e por aceitar o nosso convite. Ao professor Heitor Sica, pela honra de tê-lo aqui conosco essa noite. Eu vou brevemente, então, apresentar o currículo dos palestrantes e, em seguida, passo a palavra ao professor Daniel Blikstein, para que ele, então, faça a abertura do evento. A professora Ana Beatriz Presgrave possui graduação e mestrado pela PUC São Paulo, doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutorado pela Westfälischen Wilhelms Universität Münster, na Alemanha. Ela é professora de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O professor Heitor Sica possui graduação, mestrado, doutorado e livre docência em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Boa noite a todos. Com a certeza de que vamos ter hoje uma excelente conversa, uma excelente discussão sobre a questão da desjudicialização, da execução no nosso sistema judiciário aqui no Brasil. Passo, então, a palavra ao doutor Daniel Blikstein, para que faça aí as boas-vindas aos nossos convidados. Obrigado. Boa noite a todas, a todos. Ana Maria, agradeço muito a você pela gentileza da palavra. Agora é só você multiplicar. Também cumprimento aqui ao querido Geraldo Fonseca, presidente da nossa Comissão de Direito Processual Civil. Falo aqui em meu nome, de toda a diretoria da UAB Campinas, Luciana Freitas, Ivan Castrezzi, Paulo Braga, Cláudio Vieira. Agradeço a você, Geraldo, a Ana Maria, pela organização desse belíssimo evento, um evento importante, um tema fundamental e relevantíssimo para a advocacia. Então, só tenho a agradecer a vocês por esse evento, pela organização e pelo debate que vai ser travado aqui. E agradeço aqui aos nossos palestrantes da noite, a querida amiga Ana Beatriz Presgrave, que é conselheira federal da UAB e professora, advogada, enfim, uma jurista conhecida e reconhecida no Brasil. E fora dele também, não sei se fora do planeta Terra, mas dentro dos limites do planeta Terra, eu sei que ela é conhecida. E que sempre, sempre, em todos os eventos que a gente fez na ordem, trouxe posicionamentos muito importantes para o nosso crescimento aí na discussão das matérias. Então, obrigado, viu, Ana, pela presença aqui. É uma honra muito grande recebê-la e, assim, obviamente que estamos virtualmente, mas as portas aqui da nossa subsessão estão sempre abertas a você. E ao professor Heitor Sica também, o nosso especial agradecimento por destinar o tempo aí que é precioso à nossa UAB Campinas e também, enfim, jurista também reconhecido nacional e internacionalmente na área e que, com certeza, hoje vai nos trazer muito conteúdo para esse debate da judicialização da execução. E cumprimento também a todos e todas que estão aqui assistindo e um especial cumprimento e agradecimento aos funcionários, colaboradores da UAB Campinas, por toda a dedicação, por todo o empenho, por tudo aquilo que tem feito pela nossa subsessão. Muito obrigado a todos e todos. Obrigado, Ana, devolvo a palavra a você e, desde já, justifico a Ana e ao Heitor a necessidade de me ausentar por conta de um outro compromisso aqui da subsessão também, logo às 19h30. Muito obrigado, viu? Uma boa noite, gente. Um bom evento. Obrigada, presidente. Eu gostaria de passar agora a palavra, então, ao doutor Geraldo Fonseca, que é o presidente da Comissão de Processo Civil da UAB Campinas. Por favor, Geraldo. Boa noite, Ana. Muito obrigado pela palavra. Eu quero fazer só um cumprimento, um agradecimento rápido. E o primeiro agradecimento que eu faço é a você, Ana, porque você foi a idealizadora desse nosso encontro, né? Você é uma grande líder na nossa Comissão de Direito Processual Civil, faz a turminha correr atrás para fazer com que os eventos funcionem, os nossos debates funcionem e, hoje, coroa essa sua dedicação a colocar tudo isso de pé. Só foi possível pelo apoio do nosso presidente, Daniel Blinkstein, desde o primeiro mandato. Eu nem sei contar a quantidade de eventos e palestras. Eu tive a honra, no primeiro mandato, de ser coordenador da Comissão de Palestras e Eventos. Eu simplesmente não dei conta do tanto pedido que o presidente nos fazia para ter eventos em todas as áreas, em todos os campos de atuação do advogado. E sempre eventos gratuitos, à disposição para todos. Naquele primeiro momento, eram eventos presenciais, na belíssima Casa do Advogado que nós estamos em Campinas. E, logo com a vinda da pandemia e essa nossa mudança de vida, da OAB, rapidamente também conseguiu transformar esses eventos em eventos online, o que nos permite atingir todas as regiões, não só os advogados da nossa subversão, mas também todos que conseguem acesso à internet para nos ouvir. Isso ampliou bastante. Então, eu queria agradecer aqui de público. Todos sabem da minha admiração de longa data, mas agora de público, eu faço questão de agradecer nesse viés de preocupação com a formação, com o aprimoramento da advocacia, que sempre foi uma marca da gestão do Dr. Daniel. Eu cumprimento também os funcionários da OAB. De fato, nada funcionaria, parece que é tudo muito fácil. Todo mundo chega aqui no Zoom e entra e começa a bater papo, mas é uma estrutura muito grande por trás disso. Então, eu cumprimento. Hoje, eu faço na pessoa da internet do João Paulo, mas é fundamental para que tudo funcione. Queridos palestrantes, Ana Beatriz Presgrave, por quem eu tenho um carinho imenso também, já de longa data, já de muitos e muitos congressos e palestras presenciais. Tenho o orgulho de ter, dentre os professores do corpo docente da pós-graduação da PUC de Campinas, a professora Ana Beatriz Presgrave. É uma fixa, joga com a 10 lá no nosso time. O Heitor Sica tem também a minha admiração de longa data. Li muitos artigos, muitos trabalhos. Ninguém consegue estudar direito, especificamente a execução, sem ler obras do professor Heitor Sica. E hoje nós temos aqui, para o tema da dejudicialização, duas grandes figuras, dois grandes estudiosos desse tema. Não são aventureiros que agora estão falando sobre o tema da moda. Há muito tempo estudam isso. E é um tema que chama muito a atenção, porque, de um lado, especialmente para a advocacia, eu não vou roubar nenhuma palavra do que vem pela frente, mas o assunto é tão sério para a advocacia, porque, de um lado, se preocupa com a participação do advogado em tudo que é desjudicialização, como aconteceu no passado com a desjudicialização de divórcios e inventários, quando foi levado para os cartórios extrajudiciais. Então, agora, de um lado, a preocupação da advocacia é, bom, a execução não vai mais funcionar no judiciário, como eu faço para ganhar aqueles meus honorários dentro da execução. De outro lado, a preocupação é, se nada for feito com as execuções, nenhum processo anda e eu não consigo resolver o meu problema também dos honorários e satisfazer o meu cliente, porque o judiciário é congestionado e mais da metade dos processos que congestionam o judiciário, segundo o CNJ, são execuções, cumprimento, sentença e execução. Então, é um problema seríssimo para a advocacia e, hoje, a Comissão de Processo Civil da OAB Campinas tem o orgulho de conseguir reunir duas das referências que entendem muito do assunto e se dispuseram a falar conosco. Fiquem à vontade para opinar, para mandar as questões no nosso bate-papo, nós faremos chegar aos nossos palestrantes. A Ana, como mediadora, vai conseguir levar essas questões além das provocações próprias que nós temos e também fiquem à vontade para procurar a Comissão de Processo Civil, para fazer parte da Comissão, não só da Comissão de Processo Civil, mas das comissões da OAB. Temos para todos os gostos, das clássicas até as comissões mais modernas, como de direito, inovação e tudo mais. Então, tem para todos os gostos. Público, muito obrigado pela presença de todos. Somos gratos demais por conseguirem nos dedicar ainda mais tempo da vida de vocês na frente de uma tela, o que tem sido exaustivo. Então, ficamos muito honrados com a presença de vocês hoje aqui. Ana, a palavra é sua de novo. Muito obrigado. Estou muito feliz que estou vendo aqui vários amigos, não só da minha casa, que é a PUC Campinas, como da minha outra casa, que é a USP São Paulo. Então, queria de novo agradecer a presença de todos aqui e a alegria de poder ouvir meus dois mestres, a Ana Beatriz e a Heitor Sica. Lembrando só que nós vamos ter sorteio de livro no final do seminário, então vocês aguardem aí que a gente vai sortear um livro do professor Heitor. E podemos, então, iniciar o nosso bate-papo de hoje sobre a desjudicialização da execução, com a palavra Ana Beatriz. Então, por favor. Obrigada, Ana. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente Daniel. Presidente Geraldo. Boa noite, Ana. Boa noite, Heitor. Boa noite a todos os presentes. É um prazer enorme estar na OAB Campinas. Eu acho que a maioria de vocês estão em São Paulo, no estado, pelo menos. Eu estou um pouquinho longe, estou em Natal. Aqui está bem calor, não sei como é que está por aí. Aqui está bem quentinho, estamos com o ar-condicionado ligado. Mas uma das vantagens que a gente viu nesse momento da pandemia foi essa possibilidade de estarmos mais perto, mesmo estando mais longe. Mas eu vou confessar que eu estou morrendo de saudade dos eventos presenciais. Acho eles mais legais, mais calorosos e mais bacanas também, né? Porque a gente tem o momento da discussão no evento e o momento da discussão pós-evento, que normalmente é onde aparecem as ideias mais legais. Mas, ok, é o que temos para o momento. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma introdução muito breve ao tema, porque eu acho que a gente tem que trazer o tema à tona para discutir. Não necessariamente com grandes verdades, com grandes dogmas, mas com a cabeça mais aberta e pensando em soluções. soluções para quê? Para um problema sério que nós temos de estrangulamento do poder judiciário, especialmente no que toca a essa fase, que é a fase de entrega do bem da vida ao jurisdicionado. Então, a gente tem... O momento da execução é o que vale, né? Quando a gente fala de execução de título judicial, é muito difícil você explicar para o seu cliente que você ganhou a ação, mas que ele não vai levar o que você não está conseguindo executar. Então, a gente tem um estrangulamento. Qual é o tamanho desse estrangulamento? A gente tem, basicamente, 13 milhões de execuções civis tramitando, o que equivale a 17% do acervo do poder judiciário. Isso tudo está nos considerando, né? Do próprio projeto de lei, na justificativa. E nós temos um tempo médio de tramitação da execução civil de quase cinco anos. Então, é algo muito tormentoso, uma quantidade muito grande de processos e uma demora muito grande nessa tramitação. E nem sempre a gente tem um final feliz, né? Nem sempre esses processos executivos terminam bem. E aí vem uma grande questão. O poder judiciário é um poder caro. O acesso ao poder judiciário, às vezes a gente fala, não, gente, mas tem justiça gratuita e fácil e tal. É um poder que é muito caro. É caro manter o poder judiciário. E por que se utilizar do poder judiciário para fazer a execução? O que é execução? A execução é a cobrança, né? A cobrança daquilo que se deve, seja por um título extrajudicial, seja por um título judicial. Por que se utilizar de todo o arcabouço do poder judiciário para praticar um ato que não é eminentemente um ato de jurisdição, ou seja, de solução de lide? Com relação a isso, a gente tem um histórico recente, Geraldo estava falando, de desjudicialização de diversas questões. Divórcio consensual, separação consensual, inventário consensual, tem diversas questões que já saíram do poder judiciário. Além dessas que foram para cartórios, a gente tem a previsão de arbitragem, que também é uma forma de retirar do poder judiciário a atividade, essa sim, jurisdicional. Então, a gente tem diversas formas de sair do poder judiciário. Eu, hoje em dia, estamos na OAB, na Casa da Advocacia, eu tento fugir do poder judiciário máximo que eu gosto, porque eu sei que a hora que a gente vai para o judiciário, a gente chega para uma loteria, e uma loteria que demora muito. Então, existe essa necessidade de buscar alternativas para um problema, um problema de congestionamento de processo de execução que não tem uma atividade propriamente jurisdicional e que precisam tramitar de alguma forma. Para solucionar esse problema, tem vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Um deles, que é esse que eu vou falar, é o Projeto 6204 de 2019, que foi proposto pela senadora Soraya Tronik. Qual é a ideia desse projeto? A ideia desse projeto é retirar a execução, seja de título judicial, seja de título extrajudicial, do poder judiciário. Pela visão desse projeto, essa execução, que trata de atos que não são propriamente jurisdicionais, poderia ser realizado por um sujeito chamado agente de execução. Então, a gente retira do poder judiciário, não vai ser mais o juiz que vai determinar os atos expropriatórios próprios de uma execução, mas sim esse agente de execução. E esse projeto de lei prevê que esse agente de execução seja, para exercer essa função de agente de execução, que seja utilizada uma figura que já existe no nosso sistema, que é o tabelião de protesto. E aí a gente começa a ter uma série de questionamentos com relação a esse projeto de lei e, principalmente, a essa configuração que se deu a esse projeto de lei. Como é que eu entrei nessa discussão? O Conselho Federal da OAB tem muitas atuações no Poder Legislativo. Tudo que tem interesse da OAB, o Conselho Federal pode atuar, emitindo parecer, ou, eventualmente, conversando com algumas bancadas, no Congresso Nacional, no sentido de defender um determinado projeto ou não. e chegou no plenário do Conselho Federal um processo tratando justamente de uma nota técnica sobre este projeto de lei. E, qual não foi minha surpresa, quando o relatório que foi apresentado no Conselho Federal concluiu pela inconstitucionalidade do projeto de lei por identificar que essa atividade não poderia sair do Poder Judiciário. Essa atividade de execução não poderia sair do Poder Judiciário por uma suposta ofensa ao direito de ação previsto no artigo 5º da Constituição. Pois bem, ao ouvir o relatório e perceber essa acuição ali de inconstitucionalidade, eu achei por bem pedir vista do processo para apresentar um voto vista. Por quê? Em primeiro lugar, por conta desse argumento de uma suposta inconstitucionalidade nesse projeto. O que foi levantado pelo relator trata apenas da inconstitucionalidade do aspecto procedimental. O que ele argumenta é que esse procedimento executivo não poderia sair do Poder Judiciário, pois seria uma atividade privativa da jurisdição. Eu entendo que não. Eu entendo que essa é uma atividade que pode plenamente ser exercida fora dos limites do Poder Judiciário. E aí tem um segundo questionamento que tem sido feito, não foi feito pelo relator desse processo, mas que tem sido feito, é se, porque existem duas questões aí, né? Uma coisa é ser feita pelo Poder Judiciário e outra coisa é ser um ato de império, ser um ato de Estado. E tem algumas pessoas que estão questionando a constitucionalidade da desjudicialização da execução, não por sair do Poder Judiciário, mas por sair do âmbito estatal, por sair da atividade do Estado. E aí eu também não vejo nenhum problema de inconstitucionalidade, porque nós estamos falando de uma atribuição de competência legal. É a lei que está atribuindo ao agente de execução a competência para realizar esses atos executivos. E está na hora da gente parar, de esperar que tudo seja feito pelo Estado, porque essa é até uma forma da gente não se responsabilizar pelos nossos próprios atos. Então, eu não vejo problema nenhum de constitucionalidade na transmissão dessa função executiva para o particular. Não vejo problema algum, desde que essa atividade seja devidamente regulamentada, que exista um órgão correcional e que haja responsabilização do agente de execução pelos abusos que ele praticar. E aí, nesse ponto, a gente até tem uma certa vantagem, porque os juízes, eles não são responsáveis pelos atos decisórios que eles tomam. E o agente de execução seria responsabilizado, sim, pelos atos praticados. Então, até aí, eu não vejo problema nenhum. O problema de constitucionalidade nesse projeto eu não vejo. Mas eu vejo um problema de inadequação legislativa, que aí é uma questão mesmo de conveniência e oportunidade legislativa e não de inconstitucionalidade. Por que eu acho que tem um problema de conveniência e oportunidade? Porque a escolha do legislador, do legislador, ainda não, né? A escolha da senadora, que apresentou o projeto, foi de atribuir essa função ao tabelião de protesto. Qual que é a minha crítica com relação a essa escolha? A primeira crítica que eu faço é com relação ao próprio quantitativo. Se a gente está dizendo que a gente tem um número expressivo de execuções tramitando no Poder Judiciário, a gente precisa de agentes de execução que sejam num número suficiente para dar vazão a esse quantitativo. Se um dos nossos problemas é justamente o quantitativo, a gente precisa de agentes de execução em número suficiente para dar conta desse quantitativo. E aí nós temos um problema de ordem prática. Nós temos no Brasil 5.570 municípios e temos apenas 3.777 tabelionatos de protesto. E aí a gente tem uma conta que não fecha. Muito provavelmente a gente vai ter ausência de agentes de execução para realizar essa função executiva. E aí a gente vai ter um entrave ainda maior na realização dessa atividade executiva. Segundo os dados do IBGE, quase um terço dos municípios brasileiros não tem tabelionatos de protesto. E aí eu fico me perguntando mas por que seria um tabelionato de protesto? Qual é a razão de ser do tabelionato de protesto? Será que eles têm algum treinamento especial? Será que eles têm algum conhecimento que justifique essa atribuição dessa competência de exercitar a função de agente de execução para o tabelionato de protesto? Eu não consegui encontrar nada que justificasse isso. Inclusive uma das críticas ao projeto de lei que tem sido feita é justamente essa falta de treinamento e de conhecimento técnico sobre a própria execução. Não cai no concurso de tabelião como é que se faz uma execução, como é que funciona uma execução, como é que funciona a expropriação. Então não se justifica em termos cognitivos nem em termos quantitativos a escolha do tabelião de protesto como agente de execução. Quem defende essa escolha fala não, mas é porque o tabelião de protesto, o tabelionato já tem toda a estrutura do cartório, funciona como delegatário da função estatal, mas eu fico pensando a gente está criando uma função diferente que é a de agente de execução. Por que a gente tem que utilizar uma estrutura que é cara também, a gente sabe que cartório não é barato, cartório é um negócio caro, muitas vezes vai inviabilizar a execução e que não tem quantitativo suficiente e que também não tem expertise necessária para realizar essa função. Por que então, já que a gente está criando, por que a gente não cria um negócio que seja diferente mesmo, que seja eficiente e que já use muito do conhecimento que a gente tem com pessoas que já estão no mercado de trabalho e que precisariam passar por um treinamento também para essa qualificação para exercício dessa função? Bom, o que eu imagino que seja o mais adequado então a ser feito a partir dessa situação que nós temos, dessa circunstância? Eu penso que nós temos que ter um aproveitamento melhor dos mais de 1 milhão e 200 mil advogados e advogadas que nós temos no Brasil. Por isso que eu acho que essa discussão está sendo feita no locus adequado, o lugar certo, que é a OAB, porque a função do advogado nessa execução extrajudicial ela não pode ser pura e simplesmente do advogado mandatário, aquele que vai defender os interesses do exequente e do executado. Eu vou um pouquinho além. Eu acho que um dos requisitos para se tornar agente de execução deva ser ser advogado regularmente escrito nos quadros da OAB. Esse advogado que tem interesse em ser o próprio agente de execução deve passar por um treinamento a ser realizado pela Escola Nacional da Advocacia, pela ENA, que é a ESA Nacional, juntamente com os tribunais e com o CNJ. Isso deve ser um curso preparatório para a qualificação desses advogados para atuarem como agentes de execução. então não é um advogado pura e simplesmente é só advogada hoje, amanhã é só agente de execução. Não. Precisa ter um treinamento específico para a realização dessa função e aí a gente evita alguns dos problemas que aconteceram em Portugal. Portugal tem uma realidade bastante próxima a essa que a gente pretende nesse projeto. E aí a gente teria esse treinamento, esse treinamento fornecido pela capitaneado pela OAB mas em parceria. Eu acredito muito nessas cooperações interinstitucionais e para efeitos de correição nós precisaríamos também de um órgão que atuasse em cooperação interinstitucional com os tribunais o CNJ e o Conselho Federal da OAB. E aí sim nós teríamos uma estrutura sólida para poder implementar os escritórios dos agentes de execução. Ao invés disso ser transferido para cartórios tabeliães de protesto isso seria transferido para os escritórios do agente de execução. E aí o agente de execução ele funcionaria naquela circunstância na circunscrição da comarca onde ele atua da sua seccional da OAB ele teria uma vinculação como advogado não mandatário nesse processo. quem escolhe o agente de execução? Quem escolhe o agente de execução é o exequente ele vai poder escolher dentro daquela seccional ele escolhe as pessoas que já estão habilitadas a realizar a função de agente de execução então é algo que lida com a liberdade a pessoa vai ser livre para escolher aquele que presta o melhor serviço a gente resolve um problema também de mercado de trabalho a gente tem muitos advogados capacitados gabaritados que já passaram por pelo menos um filtro que é o exame de ordem a gente teria a possibilidade de treinamento dessas pessoas para que elas se habilitassem então a gente não teria um número limitado de agentes de execução porque se a gente for usar os tabelionatos de protesto a gente tem um número muito limitado só podem ter aqueles que já existem e se a gente passar a utilizar esse outro formato de agentes de execução que é que parte da advocacia a gente vai ter um número muito maior de agentes de execução e a gente teria também uma outra questão que é do impedimento como essa função de agente de execução ela lida com uma questão de realização daquele daquela daquela execução a gente teria uma nova hipótese de impedimento quem atua como agente de execução não pode atuar como advogado mandatário na sede daquela comarca porque senão ele teria uma dupla função imagina eu executando o título do meu próprio cliente então eu tenho que entender muito bem que essa função é uma função diferente da função de advogado mandatário então eu não sei eu falo rápido e eu parto do princípio que está todo mundo sabendo do que eu estou falando talvez tenha ficado um pouco confuso mas a gente pode ir conversando e tratando de qual seria essa perspectiva então a minha ideia é que isso não vá é que exista a desjudicialização da execução que ela saia do poder judiciário mas que ela não vá que o agente de execução essa função não seja realizada pelos cartórios pelos tabelionatos de protesto que isso seja realizado sim por escritórios de execução formados por advogados que seriam devidamente treinados e habilitados para essa função e quem cuidaria da regulamentação seria esse órgão interinstitucional formado pelo Conselho Nacional de Justiça Conselho Federal da Ordem e pelos tribunais basicamente era isso eu sei que é uma é algo um tanto quanto polêmico mas que temos que colocar o dedinho na ferida de uma vez por todas porque senão a gente vai perder essa grande oportunidade de resolver o problema da execução de uma vez por todas obrigada muito obrigada então professora Ana Beatriz Presgrave pela sua brilhante explanação aí com relação a essa questão que hoje está tomando ainda mais vulto né eu vou passar a palavra para o professor Heitor Sica que inclusive tem um grupo que é um observatório na USP sobre esse assunto professor por favor a palavra continua bom colegas boa noite primeiro eu agradeço aqui a gentileza do convite cumprimento aqui os colegas que dividem a mesa comigo eu faço na pessoa da doutora Ana Maria e do doutor Geraldo e agradecer aqui a participação né da colega amiga de tantos anos da professora Ana Beatriz presgrave eu queria passear também pelos mesmos pontos que a Ana Beatriz também já versou né todo mundo a essa altura que milita no foro sabe que a execução não funciona os números mostram isso não é só a percepção empírica de quem exerce advocacia então nós temos lá no universo de 80 milhões de processos mais ou menos 55 milhões de execuções a maioria delas execuções fiscais taxas de congestionamento na execução variam entre 78 e 91% ou seja a cada 100 execuções que entram a cada ano só na melhor das hipóteses a justiça do trabalho que alcança os menores índices de congestionamento baixam 22 execuções ou seja quase que as execuções elas aumentam em progressão geométrica as execuções elas não funcionam por várias razões elas não funcionam porque nós vivemos em um país pobre em que as pessoas não dispõem de patrimônio para ser escutido isso precisa ser considerado então nós temos uma massa de pessoas que não tem absolutamente nada e contra essas pessoas nós podemos fazer a execução mais agressiva e eficiente do mundo e a execução não vai gerar resultado então não há como vencer o vazio patrimonial o CPC até tentou com aquele 139 inciso 4 que dá poderes ao juiz de medidas coercitivas atípicas isso causou um certo furor na doutrina processual mas os resultados dessa inovação legislativa também são tímidos eu também tenho dados estatísticos para isso pesquisas que eu coordenei na USP uma primeira pesquisa analisou um ano de julgados do TJ de São Paulo a respeito de apreensão de CNH de passaporte e ali o passaporte foi deferida a apreensão em 3% dos casos CNH em 12 ou 15% dos casos e uma segunda pesquisa analisa nesses processos em que houve a apreensão de CNH e passaporte se o devedor pagou só pagou em 12% dos casos 88% dos casos retiveram o passaporte a meu ver inconstitucional quase que uma prisão civil por dívida retiveram o CNH não chega a ser uma medida prima face inconstitucional mas a gente quebra em 2015 uma tradição que o direito romano abandonou antes de Cristo de que a execução não seja sobre o patrimônio do devedor voltamos a ter execuções pessoais qual o limite disso não sei sequestro de cachorro passar com o carro de som na porta da casa do sujeito gritando que ele é caloteiro a gente poderia pensar em muitas maldades mas não funciona os dados aí dessa pesquisa poderiam revelar que 88% dos casos não funcionou vamos imaginar então aqueles que tem patrimônio por que que é difícil discutir patrimônio porque as pessoas escondem bens sim isso é algo que efetivamente acontece mas para além disso as pessoas tem imóveis não titulados então vivemos num país com dimensões continentais em que uma fração muito pequena do território está realmente matriculada bonitinho em cartórios de imóveis fora imóveis o que as pessoas teriam para penhorar físicas ou jurídicas esse computador aqui ele já não vale nada eu tenho há seis anos qualquer bem durável desses que vai custar dinheiro para a gente realmente comprar um carro máquinas eletrodomésticos são bens que perdem valor muito rápido tudo isso tem que ser considerado ou seja não são problemas do processo aí vamos voltar os olhos para o que o processo pode fazer eu sou professor de processo civil eu posso ver a parcela de culpa que o processo tem nisso tudo então as reformas da execução entre 2005 e 2006 mexeram muito para não mudar nada Calmon de Passos se referia àquelas reformas que desfiguraram o CPC de 73 com a montanha que pariu o rato desfiguramos o código 475A BCD FG chegou até o R o código ficou todo troncho o CPC de 2015 repetiu isso a execução podia melhorar? podia o devedor ficou 10 anos brigando foi até o STF voltou aí ele ganha 15 dias para pagar vamos dar essa chance coitado ele não sabia que ele tinha que pagar quando foi ajuizada a demanda lá de início uma eventual dívida objeto do processo de conhecimento já tinha que estar vencida porque se não estivesse haveria falta de interesse de agir o juiz extinguiria o processo sem resolução de mérito então a meu ver essa oportunidade seja na execução de título judicial ou extrajudicial para pagar em 15 dias na judicial e pagar em 3 dias na extrajudicial porque que da judicial é maior que é outro defeito inexplicável da lei deveria ser assim você já deu a chance para pagar a dívida está vencida juiz está aqui a dívida está vencida eu provei que ela está vencida da penhora online direto não isso não pode nem por negócio processual o TJ de São Paulo deixou que isso fosse feito então a execução não funciona por várias outras razões e aí agora se pensou em tirar o problema do juiz e levar para outro lugar se nós mantivermos todos esses problemas que a execução tem nós vamos mudar o problema de lugar eu já fui encantado com a ideia da desjudicialização da execução eu né quando eu comecei em 2005 2006 vieram as reformas naqueles anos posteriores a 2005 2006 foi um ano um período em que as pessoas efetivamente estudaram a execução porque é um tema que ninguém gostava muito de estudar o Libban se referia à execução como a cinderela do processo o cinderela obviamente na primeira fase da história né que ela era judiada pelas filhas da madrasta não a fase glamurosa em que ela estava arrasando no baile do príncipe então nessa primeira fase de gata borralheira ninguém dava muita bola e tal e foi um tempo um período em que as pessoas começaram a estudar a execução e eu falei eu quero estudar a execução acho que é um gargalo de atividade de efetividade do processo eu comecei a estudar o tema da execução numa perspectiva mais clássica quando eu vi a experiência portuguesa que foi implantada em 2003 e aprimorada em 2008 do agente de execução e a minha dúvida era assim eu posso tirar do judiciário e entregar para um particular afinal o que que só o juiz pode fazer ou o que é dentro da execução jurisdicional e o que não é jurisdicional eu queria traçar uma fronteira do que é a cognição e o que é a execução o que é o juiz dizer direito do que é o juiz simplesmente realizar direito e eu comecei a estudar isso como um pressuposto para justificar que seria possível desjudicializar passei os cinco anos seguintes terminei o meu doutorado 2009 passei no concurso na faculdade de direito do Largo de São Francisco 2010 e logo que você entra você é obrigado a já ter um projeto de pesquisa esse foi o meu projeto de pesquisa e eu passei os cinco anos subsequentes estudando esse tema até chegar à conclusão de que na execução tem muita cognição pensem lá na execução de título extrajudicial contrato bilateral assinado pelo devedor e duas testemunhas se ele espelhar uma obrigação líquida certa exigível isso é título executivo extrajudicial você só tem que para provar exigibilidade mostrar que houve o implemento da condição ou termo ou você como exequente provar que você cumpriu a sua obrigação para exigir a obrigação que competia ao executado e que ele não cobrou e você apresente não sou eu que estou dizendo é o código você apresenta nessa petição inicial uma prova prova não é outro termo que o código usa ele usa prova ou seja eu estou fazendo uma instrução probatória eu juntei na inicial da execução uma prova documental que vai ser valorada pelo juiz ao dar o despacho inicial da execução estou dando um exemplo extremo mas eu passei um livro inteiro escrevendo sobre tudo que o juiz é obrigado a olhar enquanto ele vê execução quando vi que eu tinha chegado a esse ponto para separar o joio do trigo eu falei pronto vou parar de falar de desjudicialização guardei o projeto da desjudicialização e falei só sobre cognição do juiz da execução mas ali a minha conclusão foi o juiz tem muita coisa que ele faz de cognição no processo não só no início foi o exemplo que eu dei mas no curso do processo eu dei vários exemplos ali a cognição que o juiz exerce para saber se as medidas executivas funcionaram ou não quando há atipicidade das medidas executivas o juiz vai ter que examinar a proporcionalidade delas há uma infinidade de situações em que o juiz exerce cognição obviamente o que vai sobrar que é ato executivo ir lá e dar um comando no CISBAJUD põe o CPF do sujeito enter CNPJ do sujeito enter aí vai penhorar RENAJUD entra lá e faz o bloqueio de um veículo isso é ato executivo depois o passo seguinte é avaliar o oficial de justiça pode fazer mas quando ele não fizer tem um perito e o perito faz uma avaliação e essa avaliação se submete no que couber ao mesmo regime jurídico da prova pericial é a mesma coisa do que eu fazer uma prova no curso da fase de conhecimento depois eu vou ter incidentes na execução como concurso de credores ainda assim daria pra gente tirar tudo isso e deixar o juiz analisa e o agente de execução é o que toca o ato executivo quando der problema o juiz entra em cena eu não sou o antipático a essa ideia eu acho sim que juiz não quer e ele poderia usar os recursos dele de uma forma mais inteligente do que ficar lá tentando se esbajude tentando a teimosinha do se esbajude novidade talvez interessante de ficar mandando ofício pra pedir informações para localização de bens do devedor eu vou botar outra pessoa que vai fazer isso quem poderia ser esse sujeito a fazer isso várias cartas foram colocadas na mesa inclusive considerando experiências estrangeiras uma possibilidade que permitiria que nós fizéssemos uma transição muito suave seria oficial de justiça lei 14.195 citação e ao meu ver isso se estenderia em intimação feita pela via eletrônica oficial de justiça vai fazer o que o que a gente vai fazer com essa massa de servidores concursados treinados se não eventualmente aprimorar o treinamento deles e permitir que eles façam essas atividades dentro do próprio poder judiciário eu distribuo uma execução o juiz deu ok tem um número CNJ os autos eletrônicos com os quais todos estamos habituados o oficial de justiça faz isso onde é assim na Itália onde é assim na Espanha a gente poderia pensar num segundo caminho tabelhante de protesto que é o o PL 6204 que rouba as atenções é como se fosse a única proposta sobre desjudicialização da execução é o PL 6204 muito por força do empenho dos autores do anteprojeto que foi abraçado pela senadora tabelhantes de protesto os tabelhantes de protesto estão empenhadíssimos em abocanhar essa atividade não há dúvida disso a articulação o empenho a força deles defendendo essa pauta é incrível é uma coisa assim realmente as pessoas defensoras dessa tese viajando o Brasil se reunindo com todas as autoridades colocando o pé em tudo quanto é grupo de pesquisa inclusive eu quero estar no grupo de pesquisa porque eu quero defender a pauta dos tabelhantes de protesto lá um lobby incrível uma coisa que eu não tinha visto dentro do processo alguma coisa assim e tem razões econômicas para isso financeiras para isso eles querem que todos os títulos todos sejam protestados e aí você tem um outro problema que são os custos do protesto e eu não sei em que medida a gratuidade de justiça eximiria os sujeitos de pagarem basta ver um estudo que por exemplo o professor Márcio Faria Universidade Federal de Juiz de Fora eu acho hoje o maior estudioso sobre esse tema se os colegas quiserem ouvir alguém que certamente estudou mais do que eu esse tema é o professor Márcio Faria da Universidade Federal de Juiz de Fora produziu vários trabalhos ele já tem vários textos publicados a respeito desse tema e acho eu uma grande referência então ele fez um levantamento dos custos de protesto no Rio de Janeiro para que eu levante o protesto que é como aqui em São Paulo eu protesto o título e depois eu só vou pagar na hora de dar baixa eu protesto um título no Rio de Janeiro de mil reais valor para baixar o protesto 450 reais 45% do valor do título então eu tenho um título de mil reais o credor fala olha quer saber eu aceito 500 parcelado em 5 vezes o devedor fala tá bom vou parcelar em 5 vezes mais tempo os 450 reais que ninguém vai querer pagar a gente vai conspirar contra atos contra soluções autocompositivas então por que que os estabeleões de protesto querem isso? porque eles viram a atividade deles minguando nos últimos tempos as pessoas não emitem mais cheque eu não me lembro a última vez que eu fiz um cheque eu devo ter um talão jogado aqui na numa gaveta nota promissória uma outra vez eu exerci uma nota promissória no escritório semana passada fazia tempo que eu não via letra de câmbio eu nunca vi uma letra de câmbio na vida era um instrumento para que o banco de Firenze na idade média transferisse dinheiro para o banco de Gênova não existe isso para que a gente vai usar isso hoje eles ficaram com menos trabalho então eles querem ganhar dinheiro é normal eles querem ganhar dinheiro só que eles não podem ganhar dinheiro em sacrifício do jurisdicionado em sacrifício da justiça em sacrifício do sistema processual o passo seguinte seria então não vamos dar aos estabeleões de protesto mas vamos dar a todos os registradores e notários me parece que isso passa a fazer sentido sob a perspectiva de que na maioria dos estados eu não presto concurso para ser tabelião de protestos eu presto concurso e portanto eu tenho que demonstrar a formação para qualquer serventia e existe a remoção eu começo com uma serventia de registro civil depois eu vou para uma registro de imóveis então sob a perspectiva da especialidade já não faz muito sentido já que todos estão formados para tudo o tabelião de protestos está acostumado com títulos ele está acostumado com só essa providência bem simples que é o protesto o cartório de imóveis faz penhora de imóvel talvez para um ato executivo mesmo o registrador de imóveis esteja mais habilitado e portanto restringir ao tabelionato de protestos aliada a essa disposição do PL 6204 de obrigar que todo título seja obrigatoriamente necessariamente protestado isso é lobby isso é interesse financeiro subjacente a esse PL eu não tenho nenhum receio de dizer já disse isso publicamente estou dizendo aqui está sendo gravado eu não tenho mais o dor de reconhecimento qualquer um vê isso não é uma constatação minha é uma constatação de qualquer um que se depara com esse PL com a força de quem defende esse PL por que pensar nos notários e registradores há uma razão para isso se nós abrirmos para todos os notários e registradores registro civil registro de pessoas jurídicas registro de títulos e documentos registro de imóveis aí a gente chega numa capilaridade cinco vezes maior a gente está falando em 15 mil cartórios salvo engano espalhados pelo Brasil todo nós temos uma atividade altamente regulada em que as corregidorias ficam no pé dos registradores ele qualquer alfinete que ele mexa lá dentro do cartório a corregidoria olha eu acho que é um instrumento de controle para um primeiro momento é necessário eu abrir para que qualquer um dos e eu estou falando contra os interesses até da minha classe então vou discordar da Ana Beatriz abrir para qualquer um dos um milhão e duzentos mil advogados para que cada um deles possa entrar e acessar Renajude Cisbajude quem vai controlar se esses acessos estão sendo feitos corretamente quem vai controlar se eu não vou ter o agente de execução que é o agente do Banco X o Banco X escolhe sempre aquele cara e aquele cara é um agente estatal que está incumbido de uma atividade que tem que ser governada pela imparcialidade quando eu tenho um agente de execução livremente escolhido ele a meu ver pode estar propenso a agradar o exequente que é quem ao final vai escolhê-lo isso já foi um problema em Portugal não há uma solução perfeita cada solução tem o seu problema mas uma solução de distribuição por sorteio equânime me parece que ela traga mais vantagens do que desvantagens a vantagem estaria no terreno da imparcialidade no terreno de não ter aquele sujeito que passa a ter interesses em favor daquele sujeito que o procura que o quer como agente de execução e se ele continuar a exercer a advocacia mesmo que não na mesma comarca ele ainda assim ele atende aqui o banco como agente de execução em São Paulo e ele atende o banco para entrar com execuções em todo o restante do estado pra mim isso soaria como algo que compromete a imparcialidade de alguém que está investido numa função que hoje é estatal ela vai ser delegada a um particular portanto assim com todas as ressalvas o meu primeiro campo de ressalvas é não vamos resolver os problemas da execução porque são problemas que não são problemas do processo não são problemas da técnica executiva são problemas econômicos são problemas outros da de sermos um país pobre com dimensões continentais com problemas de diversas ordens que conspiram contra a efetividade da execução dois que nós temos que reconhecer que na execução a execução não é assim vai lá penhora pega o dinheiro entrega pro credor o credor vai embora pra casa feliz a execução ela ou ela é uma execução que não vai dar em nada então fica ali o exequente malhando em ferro frio ninguém vai querer tocar essa porcaria dessa execução um zumbi que vai estar assombrando exequente executado e o próprio agente de execução e as outras execuções assim o devedor vai lá e paga não paga pesquisa da universidade federal de espírito santo feita pela professora atrícia navarro pelo professor marcelo abelha ela fez uma pesquisa com não sei quantos mil processos navarem que ela oficia ela oficiava ela está hoje no cnj 1,5% de executados pagavam uma vez citados lá no início do processo 98,5% não pagam aí eu penhoro bens na minha experiência como advogado tanto de exequente executado ninguém deixa o seu bem penhora não pode penhorar avalia não tudo bem gostei desse valor que você achou para o meu bem expropria não pode expropriar vamos colocar em leilão ali a execução quando o devedor tem bens é tiro porrada e bomba não há execução em que não haja discussão quando há patrimônio a ser escutido e o que o PL propõe para isso a meu ver outra solução a meu ver desastrosa o agente de execução decide tudo aí eu acho que tem um problema uma coisa é delegar ele fazer pesquisa do Cisbajude outra coisa é ele passar a decidir tudo inclusive a admissibilidade da execução de título extrajudicial que é cercada de problemas de análise de prova de ele analisar todos os incidentes da execução e quem não gostar das decisões dele ainda tem que se submeter ao burocrático anacrônico questionável procedimento de suscitação de dúvida até mal colocado no PL então eu tenho o agente de execução me batendo eu não gostei do que ele fez eu suscito dúvida para o juiz corregedor por meio do instrumento administrativo controlar para só depois quando o EC der aí talvez um juiz vai pôr a mão aí sim exercendo o poder jurisdicional isso é receita para ser uma chuva de mandato de segurança então qual é eu comecei a estudar o tema da desjudicialização a partir da experiência portuguesa em 2011 e ela foi uma experiência toda cheia de percalços depois ela aparentemente funcionou e por que ela funcionou? foi porque esse modelo é excelente ele tem que ser espelhado para o mundo? talvez mas ele funcionou porque eles centralizaram todas as bases de dados de um país com a tamanho do estado do Pernambuco 11 milhões de habitantes então você tem lá todos os imóveis automóveis embarcações aeronaves cotas de sociedades ações de sociedades anônimas qualquer coisa passível de registro está num cadastro único você vai lá e faz uma consulta você encontra qualquer bem no país inteiro e se você não encontra bem o nome do devedor vai para uma lista de maus pagadores e aquele devedor vai ter um grave problema porque se refletiu ali que ele não pagou uma obrigação e não se encontraram bens isso ele vira um pare ele não consegue fazer mais contrato com ninguém e mais do que isso em 2014 os portugueses criam o procedimento pré-executivo em que eu antes de entrar com a execução vou lá no ministério da justiça e essas informações não são controladas pelo judiciário são pelo executivo eu mostro que eu tenho um título o ministério olha tá bom você tem um título um formulário eletrônico ele permite que você consulte as bases de dados até para você não devassar a vida alheia você tem que mostrar que você é credor e aí você consulta se não houver bens você recebe uma certidão de encobrabilidade e você abate do imposto isso então é onde eu queria chegar porque eu só até agora critiquei muito e não trouxe nada de propositivo eu vou trazer o que eu acho que é propositivo primeiro lugar acho que vale a pena tirar da mão do juiz acho o que vamos tirar da mão do juiz ato executivo em sentido estrito qualquer cognição que tenha que ser exercida tem que ficar na mão do juiz se nós tirarmos da mão do juiz nós vamos dar na mão de alguém que fatalmente tudo que será feito será controlado pelo juiz e se nós criarmos dois processos separados que é o que o PL faz nós vamos criar um processo perante o agente de execução os incidentes vão gerando vários processos perante o poder judiciário como fazer essa atuação desse agente de execução e já chego lá em quem que eu acho que deveria ser o agente de execução processo como nós conhecemos número CNJ PJS SAGI PROJUD EPROC seja lá o que for Apolo etc eu tenho um número se eu vou puxar a certidão de distribuidores forenses de alguém com quem eu esteja fazendo o negócio eu vou olhar vou achar os processos que existem contra ele porque se eu vou ter o processo judicial e o processo do cartório será que eu vou ter uma estrutura que os cartórios vão ou quem quer que seja os processos perante advogados ou cartórios ou quem quer que assuma essa função fora do poder judiciário eu vou ter que puxar uma outra certidão vai ter um sistema centralizado esses caras vão usar um PJE vão usar um SAGI ou eles vão criar os seus próprios sistemas então a gente aproveita a estrutura que o poder judiciário a duras penas construiu eu proponho a execução perante o juiz seja qual for judicial extrajudicial se faz a análise de admissibilidade que tem cognição e ninguém vai me convencer do contrário e aí sim entra em ser no agente de execução o agente de execução ele teria um input ali ele entra no sistema assim como a serventia judicial a secretaria ou o cartório judicial entram entra lá e pratica os atos tudo nos mesmos autos e qualquer incidente provocado pelo exequente pelo executado ou pelo agente de execução é apresentado pelo próprio juiz a essa conclusão eu cheguei depois de um ano de debates num grupo que se formou a partir do meu grupo de pesquisa lá da da faculdade de direito da USP formado por mim pelo professor Marcelo Abelha da Federal do Espírito Santo pelo professor Márcio Faria da Federal de Juiz de Fora pelo eu estou esquecendo professora Flávia Rio da UERJ Larissa Pockman da UNESA do Rio estou esquecendo de gente pelo atropelo porque eu não quero me estender demais mas nós chegamos à conclusão de que nós precisamos integrar essa ideia ao judiciário e ao CPC o PL é uma lei extravagante com todos os problemas inerentes a uma lei extravagante então nós montamos um projeto submetido ao CNJ que muda o CPC para incluir essa lógica que cria a figura do agente de execução e aí é o ponto onde eu vou chegar que é o mais polêmico quem eu acho que poderia ser oficial de justiça acho sou bem simpático com essa ideia mas haveria dificuldades para implantar isso enquanto não houver uma citação eletrônica talvez essa lei 14.195 nos dê oportunidade é uma pena que ela é formalmente inconstitucional tem jabuti tem matéria processual em medida provisória então eu acho que o STF vai derrubar isso uma lei que eu acho até certo ponto positivo eu liberaria a força de trabalho dos oficiais de justiça e eu não quebraria um paradigma que a execução ela já não funciona por várias razões eu vou mudá-la de lugar eu passarei a ter outros problemas mas por que o projeto a qual me referi aqui que foi produzido por esse grupo de professores por que os cartórios porque os cartórios são sujeitos a corrigidoria porque os cartórios já tem estrutura porque os cartórios estão capilarizados porque os cartórios não tem outras atividades a serem desempenhadas que são potencialmente geradoras de conflitos de interesse de quebras de imparcialidade o registrador o notário tem que ser a sua atividade é uma atividade pública embora ele seja um ente privado tem que ser governada pela imparcialidade de uma forma que ele não se sujeite o advogado naturalmente se sujeitaria a conflitos de interesses então eu acho esse risco muito pernicioso considerando o vulto ah eu ouvi um argumento de um colega não mas os advogados são administradores judiciais vejam administradores quantas falências e recuperações nós temos no Brasil é uma gota no oceano perto do número de execuções que nós temos no Brasil então me parece que a apreciação não seja tão apropriada assim e os poderes que o administrador judicial tem não se comparariam aos poderes que um agente de execução tem de vasculhar bancos de dados de fazer bloqueios de bens eu tenho confesso enorme receio por alguns colegas que mancham a categoria basta ver quantos colegas são representados no tribunal de ética e disciplina por se apropriarem de dinheiro de clientes lamentavelmente esses poucos e maus profissionais nós não vamos saber distingui-los da grande maioria de profissionais sérios e isso precisa ser objeto de reflexão estou falando contra a minha categoria eu sou advogado militante e jamais vou deixar de sê-lo há 21 anos e eu penso que isso precise ser objeto de uma reflexão e no final colegas aí eu vou chegar num ponto culminante assim se nós fizermos isso todos os problemas da execução vão embora não talvez a gente vá conseguir jogar um pouco de lógica de mercado a gente execução vai ver que ele vai ser remunerado ao final então ele talvez tenha melhor empenho e é preciso tomar cuidado em que medida isso compromete a sua imparcialidade mas desde que ele simplesmente se limite a fazer atos executivos não tem problema porque quem é imparcial para decidir incidentes da execução suscitados pelo exequente pelo executado é o juiz então esse projeto ao qual eu fiz referência traz tudo isso e em paralelo nós elaboramos também um projeto para criar esse procedimento pré-executivo para permitir essa consulta prévia de bens porque eu vou entrar com a execução sabendo que o devedor não tem bens bancos fazem isso em valores mais altos porque eles estão obrigados porque se eles não fizerem isso eles não podem dar baixa no balanço um crédito que eles não vão recuperar para fins de prejuízo para apuração da base de cálculo de imposto de renda no lucro real e tal a gente tentou trazer isso também que o PL não traz e é uma das razões que os próprios portugueses atribuem a sucesso do sistema deles banco de dados centralizados e mais do que isso a consulta prévia aos bancos de dados centralizados então isso precisa ser dito agora nesses moldes tem algum problema de constitucionalidade de você dar a chave do CISBAJUD do RENAJUD para um agente de execução seja o oficial de justiça seja o cartório e se isso eventualmente viesse aprovado com todos os riscos que eu aqui tentei rapidamente pontuar por exemplo para advogados isso seria inconstitucional eu entendo que não vejam o Estado monopoliza o uso da força física e o uso da força física só é necessário só é necessário para desapossamento de bens corpóreos então quando eu tiver que fazer a apreensão de um bem imóvel em missão na posse de um bem imóvel agente de execução não vai poder fazer seja ele quem for ele precisará de uma autorização estatal e ele precisará usar a força estatal o cartório não vai montar um time de jagunços armados para ir lá e tirar a força a pessoa do imóvel que tem que ser entregue para o adjudicatário por exemplo o Estado vai efetivamente entrar nessa nesse circuito que é o Estado exercendo força física o que não é força física não é monopolizado pelo Estado força jurídica que se traduz muito mais em operações de mudanças de situações jurídicas aquilo que no processo a gente chamaria de tutela constitutiva por exemplo a simples penhora eu vou lá e falo olha o devedor esse bem aqui seu está penhorado está o imóvel está penhorado eu faço um registro na matrícula e aquilo só produz modificações no plano jurídico tem aqueles a doutrina sempre fala Araquim assiste aqui atrás efeitos materiais efeitos processuais da penhora todos efeitos de uma força jurídica e não física e força jurídica não é monopolizada pelo Estado eu tenho incontáveis exemplos de forças jurídicas atuando um cidadão contra o outro exercícios de direitos potestativos eu notifico outra parte do contrato por resolvido em face do inadimplemento exceção de contrato não cumprido direito de retenção direito de greve tem um sem número de situações em que o sujeito exerce força jurídica esse poder não é monopolizado pelo Estado e essa força jurídica é perfeitamente legítima eu que cheguei a escrever sobre isso que abandonei esse escrito para que a minha tese de livro docência pudesse ser entregue e portanto guardei isso para um estudo futuro a essa altura nem sei se eu vou fazer esse estudo futuro eu nem falava desse estudo porque em algum momento eu achei que eu fosse escrever sei lá eu mas agora eu falo nós temos fenômenos inclusive que eu nem sequer preciso de um terceiro para exercer esse tipo de forças jurídicas eu me valho de instrumentos de autotutela a gente sempre acha autotutela uma coisa de falta de civilidade o mais forte subjugando o mais fraco não autotutela legitimamente prevista na lei constitucionalizada que parta de um pressuposto de horizontalidade dos direitos fundamentais um devido processo legal extrajudicial e a gente tem eu falei de alguns exemplos vou falar de outros exclusão sócio chama lá uma assembleia de cotistas exclui o sócio multa em condomínio inconveniente chama a assembleia condominial e aplica a multa você tem que ter que dar direito de defesa para o sujeito você tem que ter uma intimação e um tempo razoável para que ele vá lá e compareça e se defenda isso é devido processo legal isso aplicado às relações privadas me dá todo o conforto para dizer que se eu posso aplicar isso no instrumento de autotutela um sujeito agindo com a sua força jurídica para se autotutelar em face de outro sujeito com maior razão eu conseguiria aceitar que houvesse um instrumento de heterocomposição em que eu me volto a um terceiro imparcial para que esse terceiro imparcial haja com força jurídica com o objetivo de satisfazer o sujeito que reclamou aquela tutela então vou pedir desculpa se eu me atropelei vou pedir desculpa se eu fui colocando as ideias assim muito apressadamente mas a exposição da Ana Beatriz é muito instigante nós temos divergências mas eu respeito muitas opiniões dela porque ela tem estudando isso com muita profundidade e até eu tentei aqui fazer um certo contraponto e eu acho que a partir de agora nós temos um espaço interessante propício para o debate então devolvendo a palavra à doutora Ana Maria de novo agradecendo pelo convite eu vi aqui no chat aparecendo não sei se são perguntas enfim mas estou aqui absolutamente à disposição para a Ana Beatriz se manifestar ou para qualquer um dos colegas da mesa ou do público obrigado de novo pela gentileza do convite muito obrigada professora Itor Sica professora Ana Beatriz pelas instigantes colocações e apresentações que fazem com que todos nós refletamos assim acerca do que seria e se isso viesse realmente ser aprovado como é que as coisas poderiam caminhar para onde nós poderíamos ir nós já tivemos aí um exemplo em uma mão a questão da necessidade da desjudicialização através dos procedimentos alternativos os meios alternativos de resolução de conflitos que é uma maneira de você evitar que o processo chegue ao judiciário e agora essa nova discussão a respeito da desjudicialização da execução que eu pessoalmente fico pensando como é que nós poderíamos resolver a questão dos recursos né a partir do momento que eu tiro da mão do judiciário que eu coloco ou na mão de um particular ou na mão de um xerife como é nos Estados Unidos na Inglaterra realizado ou na mão de um agente privado meu questionamento como é que como é que eu gerencio essa pergunta é minha tá pessoal como é que eu eu resolvo a questão dos recursos né eu não tenho mais recurso então a partir do momento que chegou na mão do agente executor seja ele um tabelião seja ele um agente privado etc eu não tenho mais então não posso mais continuar com a minha questão recursal com a minha fase recursal essa é uma pergunta outra como fica todo esse cenário quando eu olho para a LGPD por exemplo entendeu então assim quem é que está cuidando da minha vida pessoal dos meus bens do que eu posso ou do que eu não posso dispor do que pode ou que não pode ser bloqueado quem é que está olhando o meu imposto de renda e quem é que está olhando minha conta bancária é um agente privado é um agente é um tabelião tá na mão de quem isso entendeu então assim hoje a gente já tem problemas dessas nessas situações que tem inclusive empresas especializadas em execução empresas caçadoras de de bens que são pagas para ficar o dia inteiro tentando localizar muitas vezes até de forma não muito bacana né o que o o devedor tem de bens para que possa ser executado então assim são dúvidas que me aparecem quando eu leio esse PL quando eu analiso as situações não é como é que que nós gerenciamos isso como é que a gente administra essa situação não é o que e o bem de família para quem eu conto que ele é um bem de família se já chegou num ponto em que tem na minha porta um tabelião pedindo para eu sair então são são questionamentos né que eu que eu me faço e que eu gostaria de ouvir também de vocês antes que eu possa ler aqui as perguntas que nós temos no chat o chat está aberto para quem tiver aí alguma dúvida por favor para endereçar a doutora Ana Beatriz ao professor Heitor Sica o chat está aberto por favor eu posso começar só para pode claro por favor talvez eu não tenha sido tão clara na minha exposição é quando eu vi o Heitor falando não 1 milhão e 200 mil advogados sendo agente de execução não foi isso que eu disse eu disse que é o pressuposto para a pessoa poder virar eu acho que não tem nenhum 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 sujeito hoje com condições de ser agente de execução sem nenhum tipo de treinamento zero a gente não tem nenhuma nenhuma função estatal ou privada que tenha essa capacitação mesmo porque a gente ainda não tem a regulamentação desse agente da execução então o que eu defendo é que haja primeiro a regulamentação quem regulamenta é um órgão interinstitucional a semelhança do que é o CNJ em termos correcionais CNJ foi criado também em 2004 com a emenda 45 justamente para ser um órgão correcional interinstitucional nós temos participação do conselho federal da OAB então eu acho que a grande saída e a grande sacada está na interinstitucionalidade isso não pode ficar nas mãos de um só então a corregidoria dos catórios funciona funciona hoje para a função que eles exercem hoje eu tenho minhas dúvidas se funcionam efetivamente a corregidoria dos tribunais não sei até que ponto funcionam a gente aqui muitas vezes a gente vai direto para o CNJ porque as corregidorias dos tribunais também não são aquelas maravilhas aí vocês vão falar não, mas o TED da OAB não funciona o TED da OAB funciona eu pego muitos processos que chegam em grau de recurso no conselho federal a gente vê os TEDs funcionando então assim falhas existem em todos os sistemas que a gente já tem então o que eu acho que a gente deve partir daquilo já que a gente está criando o que eu não entendo é por que a gente tem que aproveitar algo que está aí e aí eu concordo plenamente com o Heitor os cartórios estão com esse lobby fortíssimo porque efetivamente eles estão perdendo a função estão perdendo a razão de ser o que a gente tem hoje de desenvolvimento tecnológico não faz o menor sentido hoje eu faço PIX cheque eu não sei eu tenho lá jogada eu não tenho nem jogada não sei nem meus filhos não sabem o que é um cheque nem de brinquedo eles têm não sabem não é uma coisa de telefone de pegar assim não sabem o que é minha filha estava perguntando para que que você via a gente tinha um telefone fixo em casa para que que você via aquilo porque não dava para jogar então assim aquilo que fazia sentido para a gente hoje não faz sentido então acho que com a velocidade do desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje cartório é um negócio que vai perder completamente a razão de ser tenho assinatura digital eu não preciso mais de um cartório carimando o papel para dizer que aquela assinatura é minha e no que toca a execução as suas preocupações professora Ana Maria ah não só para eu terminar o que eu fui anotando da fala do professor eleitor só para esclarecer então eu não eu não acho que os todos os advogados que hoje estão habilidades para advogar poderiam ser agentes de execução de jeito nenhum isso é o pressuposto eles teriam que passar por um curso de formação e a partir desse curso de formação é que eles se aprovados fossem ganhariam essa habilitação tá mas é uma habilitação específica para ser agente de execução eu não acho que ninguém tem a condição de ser agente de execução hoje de uma hora para outra é oficial de justiça eu tenho até medo né de falar é oficial de justiça eu vejo cada coisa acontecendo né na vida prática que eu falo meu Deus não dá então eu acho que tem que ter esse parâmetro mínimo e eu não vejo porque não partimos desse parâmetro mínimo para alguém que já fez um curso de graduação de no mínimo 5 anos com 3.700 horas regulamentado pelo MEC e que passou pelo exame de ordem né que é um filtro então a gente já tem uma certa nata ali que foi filtrada que são os advogados esse sim né então quem tem o pressuposto para fazer esse curso de formação a fiscalização seria por esse órgão interinstitucional formado pelo Conselho Federal do AB CNJ dos Tribunais né isso está no artigo 27 do projeto com as sugestões que eu faço de alteração né para que isso seja capitaneado pelo Conselho Federal e essa questão do próprio agente ser ah ele é advogado na outra comaca e aquele agente de execução não porque as mesmas regras de impedimento de suspeição cabíveis aos juízes devem ser cabíveis aos agentes de execução também tá então isso eu acho que não teria problemas aí eu vi que tinha uma pergunta no chat e é uma das perguntas que a professora Ana Maria fez com relação aos recursos tal como é que faz bom com relação ao processo que estão em trâmite a gente não a gente só teria nas hipóteses de execução provisória né elas poderiam ser feitas pelo agente de execução com as mesmas garantias que existem hoje a grande diferença é que a execução ela não teria esse start perante o juízo ela teria esse start perante o agente de execução e toda vez que você tiver alguma questão que leve a necessidade de decisão né isso teria que ser levado para o poder judiciário então sim e essa é uma das perguntas que estavam no chat né você tem a possibilidade de sustentar dúvida de apresentar embargos e mesmo de impetrar mandato de segurança quando tiver algum ato que ofenda seu direito líquido e certo né se tiver algum ato arbitrário ali você pode impetrar mandato de segurança com relação a LGPD a gente tem algumas bases legais na LGPD que permitem a utilização dos dados pessoais e essa é uma das bases legais né que é para para processos que no caso seriam processos judiciais e na própria lei na regulamentação a gente teria tem o legítimo interesse a gente tem diversas bases legais que a gente pode utilizar aqui nesse sentido o que não pode é sair divulgando os dados pessoais então o agente de execução tem que ser uma pessoa responsável no sentido jurídico do tema ele tem que ser passível de responsabilização pelos seus atos por isso que a gente tem que ter um órgão correcional e tem que ter um código de ética forte para esse agente de execução e aí tem algo interessante que o Heitor falou que acontece em Portugal que é a centralização dos dados eu não vejo impedimento nenhum especialmente pelo desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje de fazermos essa centralização dessas bases de dados eu não entendo até hoje por que todos os DETRANS não são interligados por que todos os cartórios não são interligados cartório de regiões de imóveis tecnologicamente a gente tem como fazer isso então às vezes eu acho que é uma falta de vontade política mesmo tem horas que eu acho que isso é feito para não funcionar para dificultar o acesso a esses dados então em tese eu não vejo problema nenhum eu não vejo dificuldade no sentido físico de se centralizar essas informações todas em uma única base de dados porque se não falar que em Portugal foi fácil porque é um país pequeno basta a gente pensar então faz ótimo cada estado pensamos no agente de execução estadual e a gente vai dividindo em pequenos locais eu não acho que seja por aí eu acho que é uma questão de estruturação do estado e a gente está tão acostumado com tudo não funcionando que a gente não tem nem a perspectiva de que as coisas possam funcionar eu sou uma otimista incurável então eu acho que as coisas podem funcionar basta a gente ter vontade política de fazer e estruturar da maneira correta eu acho que elas podem funcionar acho que era isso tem mais alguma pergunta que foi feita eu falo demais vou ficar quieta alguém fez aqui uma pergunta a respeito da arbitragem se podemos levar questões de direito disponível para a arbitragem porque ainda existe tanta oposição em levar a execução para um ente privado eu acho a pergunta muito interessante eu tenho um orientando de mestrado escrevendo sobre poderes executórios do árbitro porque a fronteira do que é uma tutela meramente constitutiva versus uma tutela que a gente poderia considerar que ela entra não vou entrar na polêmica terminológica mas uma tutela condenatória uma tutela executiva melhor falar executiva ela é uma fronteira tênue então tem discussões por exemplo entre os arbitralistas sobre o poder do árbitro em mandar um ofício para o cartório de imóveis para por exemplo tirar o imóvel do nome de uma parte que perdeu para a parte que ganhou e alguns vão dizer não isso não é um ato executivo isso é um ato simplesmente de registro o professor Dinamarco chamou isso de execução imprópria isso é um ato de registro de uma sentença que já produz efeitos eu preciso só dar conhecimento a terceiros se assim é por que a penhora propriamente não seria também eu estou estabelecendo um gravame por um simples registro público e se eu posso dar poderes a um advogado ou a um registrador um notário um tabelhão para praticar esses atos por que eu não poderia também concedê-los ao árbitro que é pau que bate em Chico bate em Francisco nós precisaríamos reconhecer a possibilidade de delegar esses poderes para o árbitro e consequentemente o árbitro resolveu os problemas que surgem durante a execução da sua própria sentença que são muitas vezes discussões na minha experiência profissional eu vejo isso em que eu vou executar uma sentença arbitral e o executado impugna o cumprimento de sentença arbitral alegando matérias de mérito ele pode fazer isso? pode desde que as matérias de mérito sejam supervenientes à formação do título 525 parágrafo 1º inciso 6º do CPC o árbitro já decide tudo a hora que precisar tomar atos de força física desapossamento de bens corpóreos aí o Estado entraria em cena via carta arbitral daria para fazer uma execução toda perante o árbitro nessa linha que estamos seguindo precisaríamos de reforma legislativa não daria para fazer de legilata mas daria perfeitamente para os árbitros fazerem a execução das suas próprias sentenças não haveria nenhum obstáculo para isso até fui além da pergunta porque tocou num ponto que eu acho interessante eu concordo totalmente eu não vejo problema nenhum do árbitro ser ser executor da sua própria da sua própria decisão não vejo problema nenhum acho inclusive que é algo que tornaria as coisas mais simples e mais eficientes perfeito perfeito muito obrigada as respostas as colocações que vocês deram para a gente muito esclarecedora sempre eu gostaria de passar a palavra ao doutor Geraldo Fonseca que vai fazer para a gente então um encerramento um fechamento dessa conversa super interessante que nós tivemos essa noite doutor Geraldo por favor foi um papo fantástico daqueles que nos provocam para o pensamento quando a professora Ana Beatriz querida Bia estava falando sobre ser o advogado o agente me convencer totalmente realmente tem que ser o advogado quando o professor Aitor Sica assumiu a palavra não pode ser o advogado realmente não pode ser o advogado voltou então essas provocações são muito boas e essa é a ideia do evento saímos daqui com reflexões e continuando e levando para o travesseiro esse drama são pontos muito relevantes de fato Sica a mim parece que os principais atos executivos de construção agora são mesmo os atos feitos dentro do gabinete eu entendo a sua preocupação com a remoção de bens móveis e tudo mais que de fato ocorre de maquinário de safra de bens móveis mesmo mas veículos mas o grosso é a tal da teimosinha agora que todo mundo renovou esses pedidos nos processos e penhoras de móveis que cada vez mais são feitas de forma eletrônica no estado de São Paulo isso é de forma muito segura implementada e os outros estados cada vez mais caminham para isso mas ainda assim sempre chega no gagalo de um momento isso ter que ser feito parabéns móveis ou mesmo nos imóveis o desapassamento e tudo mais então são reflexões muito importantes Ana nós faremos o sorteio de um livro do livro do professor Eitor dos comentários aos TPC da Saraje essa coleção é fantástica eu tenho a felicidade de ter a coleção mesmo os autores que participaram são de primeira linha e olha que coisa linda coisa linda eu recebi esses dias o volume do professor Barione também ficou muito legal a exceção como nós faremos o sorteio foi organizado não sei se dá pra ver não sei se dá pra ver esse aqui que é o livro livro do professor Eitor dá pra vocês verem aí é o livro comentários ao código de processo civil o modelo que nós escolhemos pra fazer o sorteio vai ser o seguinte quem estiver online e a data de aniversário for hoje é o ganhador por favor se apresente então tem algum livro que está ali se for hoje por mais que estejam muito prestigiados professora Ana Beatriz professor Eitor mas deveria ficar de castigo e perder o livro a gente está no aniversário vendo essa palestra por mais que é levante eu concordo eu concordo eu não merecia que a gente fosse lá e desse um abraço nela eu não vejo os familiares dela não estão lá comemorando o aniversário ela está lá isolada sem amigos a gente deveria acolher essa pessoa não é? não é? em casa receber em casa professor Eitor professora Ana Beatriz professor Geraldo olha que presente fazer aniversário no dia de hoje receber todos vocês aqui presentes na minha casa olha que delícia presentão tinha que estar com vinho pelo menos tomando um vinhozinho para comemorar não é isso? é isso mesmo então acho que não temos nenhum aniversário mais próximo ou amanhã mais próximo gente essa semana essa semana mais próximo leva olha se fosse para escolher nesse mês então eu professor Eitor Sica Daniel Blikstein perderíamos porque nós fizemos no mês passado então pode estar mais próximo é dia 2 ainda bom tem que se arriscar mandar o aniversário que foi próximo ganha o livro senão eu vou pegar esse livro para mim já tenho mas eu fico com dois lá um do lado do outro não tem problema alguém nós vamos encerrar aqui Carol você consegue gerar uma lista aí de números para mim que aí a gente pede para eles escolherem um número e aí o número vai ser então o sorteado já que ninguém faz aniversário nesse mês consegue Carol é só pegar aqui na lista de participantes é eu vou pegar então eu vou fazer daqui eu faço daqui então vou fazer pela lista considerando o que eu vou contar os números vai tirar um a partir tirando a organização aqui os palestrantes então nós somos em consegue contar aí você vai colocar 21 de 0 a 21 e faz o sorteio aleatório o meu pai está assistindo aí vai ser marmelada está lá ele vai ganhar diga o número diga o número senhor Heitor por favor número 8 quem é o número 8 vamos ver nos participantes aqui quem é o número 8 Carol me ajuda aí a achar quem é o número 8 por favor Sara 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 na minha conta que deu Sara confere Sara está online é porque a conta iPhone de Sara pegou pela ordem alfabética o i acabou sendo oitavo oitava pessoa presente aqui a Sara mas não está acho que não está online o senhor tem mais um número outro número número 30 não é a Sara está online ok ok Sara está online perfeito então a Sara vai ser acho que a Sara ganhou ela se manifestou aí nós faremos contato aqui com a Sara é só me passar o endereço que eu mando o livro quanto a isso professor não se preocupe nossa área de administração vai coordenar isso para receber o livro do senhor e fazer chegar então as mãos da Sara tá bom tá ótimo perfeito gente eu gostaria demais de agradecer a essa discussão sensacional fantástica que nós tivemos essa noite em nome da OAB Campinas da nossa presidência da nossa diretoria da nossa comissão da de processo civil muito obrigada de coração sensacional essas discussões fazem com que a gente saia refletindo quem é que está com a razão para que lado que a gente vai né e agora torcemos por quem né mas muito feliz muito feliz em poder recebê-los aqui hoje e com certeza teremos outras oportunidades para essas discussões muito obrigada de coração obrigada eu que agradeço foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite muito obrigada obrigado meus caros boa noite a todos até a próxima obrigada muito obrigada boa noite boa noite obrigada